Cara, se você é frila e tá cansado de ficar naquela coisa, pô, me indigando, aqueles 50 reais, 200 reais, mil reais, 10 mil reais, você pode, inclusive, já da noite pro dia, de hoje pra amanhã, já conseguir os melhores clientes, vai fazer com que você tenha autoridade do dia pra noite. Cara, se você é frila e tá cansado de ficar naquela coisa, pô, me indigando, aqueles 50 reais, 200 reais, mil reais, 2 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, você pode, inclusive, já da noite pro dia, de hoje pra amanhã, já conseguir os melhores clientes, já tendo autoridade, já tendo moral e já confiando na técnica que você tem pra dizer. Então, você só tem que passar num processo pra conseguir a sua franquia. Mas antes de você falar, mas a franquia é uma coisa muito difícil pra mim. Eu vou te mostrar aqui uma franquia mega barata que vai fazer com que você tenha autoridade do dia pra noite. Fica comigo no vídeo e, antes disso, ó, se você gosta desse assunto, já dá um joinha no vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações porque, a partir do momento que você der uma curtida, o YouTube vai entender que existem outros sobre esse mesmo tema que eu vou produzir que te interessam e, logo mais, você vai aparecer somente esse conteúdo. Então, você pode escolher se você vai assistir meus vídeos ou não, mas, pelo menos, nesse assunto, vai oferecer mais vezes pra você, tá bom? E tem aqui na descrição o site pra você pegar todas as informações e, mais do que pegar as informações, também vai ter outros vídeos em playlist só pra poder falar sobre isso. Vamos lá! Hoje em dia, existem muitas franquias extremamente caras e franquias também que, às vezes, não dão o suporte que você quer. Às vezes, as franquias não te fazem sonhar. Às vezes, as franquias têm uma marca que é boring, que é chata. Então, como você ter uma franquia, como você comprar uma franquia de marketing digital, de design, etc., pra deixar de ser o freela, para poder conseguir clientes que já te veem como autoridade? Lembrando, gente, que quando você é um cara muito bom, mas o cliente não te vê como autoridade, ele vai querer mandar naquilo que você tá fazendo e vai fazer muitas alterações que não vão ser técnicas. Ou seja, o resultado não vai ser bom, vai ser um resultado ruim, no final das contas, por culpa do cliente, mas o cliente vai culpar você. Por quê? Porque você falou pra ele fazer uma coisa, ele falou, não, nós vamos fazer outra coisa. Essa outra coisa não é, tecnicamente, a melhor coisa pra se fazer. E aí, o que aconteceu foi que vocês misturaram e venceu ele porque ele tá pagando, né? Porque você não tem autoridade. E aí, o que acontece? Fez o errado. E aí, o que acontece? Pô, o cara, contratei um cara pra fazer um trabalho pra mim, mas o cara fez tudo errado. Por quê? Porque o cliente não confiou no seu trabalho. Então, isso pode deixar de acontecer agora, do dia pra noite, quando você adquire uma franquia e quando você representa ali um aglomerado de galera que tem uma autoridade na internet. E não só que tem uma autoridade, tipo, autoridade por ter fama, mas também autoridade também por ter uma visão mais moderna, tipo, de startup, etc. Então, o que acontece? Hoje, a BenLev, ela tem a sua própria franquia, tá? E ela tem um processo de avaliação. Ela não é tão exigente quanto outros que exigem PHD, por exemplo, doutorado. Existem franquias que pedem doutorado pra você. E outra coisa, tem franquias que oferecem a franquia, mas você tem que pagar 70 mil reais pra poder fazer um treinamento. Ou então, você vai comprar lá uns cursos de lançamento, por exemplo, que só o curso, ele dá 10 mil reais. 10 mil reais. Ou então, você pode comprar um curso de tráfego pago, que só o curso vai, sei lá, uns 4 mil reais, 3 mil reais. Ou você pode comprar um curso de design, que ele pode estar 2 mil reais e tal, tal, tal. Ou então, você fazer parte do grupo onde tem treinamentos. E a vantagem da franquia é essa, que você também vai ter treinamentos específicos sobre cada área. Quando você tem treinamentos específicos sobre cada área, você também ganha a vantagem de não só ter a franquia que te dá clientes, cerca de clientes que vão ter contratos de 7 a 48 mil reais. Pelo menos, esse é normalmente os contratos que a gente faz, tá? E aí, você pode ter um contrato, pô, pra ter uma tranquilidade, pra não ficar vendendo. Pô, tu não é vendedor, cara. Tu entende de marketing, mas tu não vai chegar lá pra falar pro cara, você não vai gravar o vídeo, você não sai bem falando. O seu negócio lá é planejar e botar alguém pra falar no teu lugar. Então, quando você faz isso, você tem alguém que vai falar por você, que vai representar tua marca, que vai representar você na internet, que no caso, sou eu, né? Fazendo, produzindo materiais e tal, pra ajudar você a vender o seu produto, tá? Em contrapartida, você trabalha também na parte técnica pra poder ajudar a sua própria empresa, porque a franquia é a sua empresa. Tá com marca de outra pessoa na frente, você tem o direito de usar o logotipo de outra pessoa na frente ali, mas a empresa é sua. Dali pra dentro, lógico que tem as regras da franquia, mas dali pra dentro quem manda é você. Você pode trabalhar você e mais uma pessoa, você pode trabalhar você e mais cinco pessoas, depende de onde você quer chegar, mas a franquia é sua. O tamanho de clientes que você vai ter, o tamanho de receita que você vai ter, o tamanho de dor de cabeça que você vai ter, só depende de você, de você aceitar mais ou menos trabalho. E só o pagamento da franquia, depois de três meses, o dinheiro já voltou. Depois de três meses, o dinheiro já voltou. Então, é diferente quando você tá validando uma oferta que demora lá de seis meses a um ano e meio e tal. Em uma franquia pequena, essa é a vantagem. O retorno é ainda um pouco mais rápido, tá? Então, assim, o que resolve, na verdade, tem muita coisa pra resolver um problema de um freela que tá querendo se posicionar com autoridade no mercado. Mas, de imediato, você resolve quando você tem alguém que te empresta a marca pra que você já possa ir pro mercado já com uma certa autoridade. E a outra vantagem é que, conforme você vai se associando àquela marca, aquela marca também vai se fazer parte de você também. Porque a nossa ideia é que, no futuro, quando as pessoas se estiverem mais preparadas, a gente vai selecionar algumas pessoas pra fazer posts nas nossas redes sociais, pra aparecer num vídeo nosso, como franqueado, pra dar uma aula no online e no digital, porque ela vai ganhar também autoridade de rebarba. E depois de um tempo, se você quiser não fazer mais parte também da franquia, não quiser renovar a franquia da VanLive, cara, você tem já o teu número de clientes, você já tem a sua consolidação. Só que você pode escolher. Ou você pode fazer com que outra pessoa faça marketing pra poder você fazer marketing de outras pessoas, ou então você vai fazer o seu próprio marketing e construir a sua própria autoridade depois. Isso é uma escolha que você vai fazer. E só depende, só, única e exclusivamente de você, tá? Então, galera, se você ainda não deu joinha, obrigado pelo teu joinha, já se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, faça perguntas aqui embaixo, que o que mais eu posso responder sobre isso. A gente vai fazer uma série de vídeos só sobre a franquia e como isso resolve ou não o seu problema.